Ela é uma grande mulher, uma guerreira, então acho que nós precisamos de uma guerreira dessa para o nosso Brasil. O centro de Uberlândia parou para ver Dilma Rousseff. Fiquei na mão da Dilma, ganhei um beijo da Dilma, muito feliz. A candidata do PT escolheu a terça-feira para ficar ao lado dos mineiros, seus conterrâneos. Dilma foi recepcionada por lideranças políticas e empresários. Falou com a imprensa sobre sua campanha. Em respeito ao povo, Dilma Rousseff prometeu não baixar o nível, como tem feito com frequência os adversários. Não concordo em continuar esse tipo de polêmica. Não é as questões que eu acho que o povo brasileiro merece escutar, ouvir, discutir e ter seus candidatos apresentando para ele. É em respeito ao povo que eu não acho admissível isso. E Dilma foi para as ruas. Depois de uma caminhada, nada melhor para repor as energias que um pãozinho de queijo no tradicional café da cidade, conhecido por receber políticos da região e presidentes da república. Foi a mais movimentada que já teve, muito movimento. Digo no coração, é isso aí. Dilma se despediu de Uberlândia, mas continua em solo mineiro. Esta tarde ela vai estar em Montes Claros. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando.